E viva o Nordeste, que o Sanjum vai começar! Tem bolo de todo jeito, fofo mole é o que há, pé de moleque, bolo de tapioca, pra modo saborear, o cheiro do milho verde, se achei pra eu te contar, vem na palha nosso bolo queridinho, a festa vai começar! Simbora pra esse arraiar!